Essa auxiliar de serviços gerais passou um ano juntando dinheiro para comprar um telefone celular. Seria um presente de aniversário para o filho. Ela acabou caindo em um golpe e o filho ficou sem o presente. E você acreditou que se tratava de um fornecedor e dono? Sim, eu não acreditei. Sim, eu não acreditei. Mas se você precisar, eu faço um contrato, te mando, mando foto da minha habilitação com CPF, todas essas coisinhas. Eu sei que comprar pela internet é ruim, tem muita gente de má fé, né? Mas eu te garanto que o meu negócio é certo. Mas se você precisar, eu mando foto da minha CNH, comprovando em residência, as coisas tudo certinho. Mas eu fazendo o pedido hoje, amanhã depois do almoço eu estou aí e a gente já negocia. Fechando esse primeiro negócio, com certeza que a gente vai fechar mais. Para dar credibilidade nas negociações, o vendedor mandou até fotos de documentos, como essa carteira de habilitação e até uma foto que seria dele. Diante da desconfiança na negociação, o vendedor até fala de golpistas que agem pela internet. Não, beleza, não precisa despedir desculpa não, não tem problema não. Eu sei como é que é, pela internet tem muita gente maldosa, age que usou de má fé e isso acaba atrapalhando um pouco. Mas não tem nada não, eu vou me esforçar o máximo aqui para ver se eu consigo te atender e o mais rápido possível para pedir o celular para você, tá? Qual coisa pode me perguntar aqui e a gente vai se falando. Convencida pelo golpista, ela depositou R$ 800,00 como entrada. O restante deveria ser pago parcelado no cartão de crédito, quando o telefone fosse entregue. Assim que o depósito foi feito, o golpista desativou o número usado para falar com o auxiliar de serviços gerais. Até hoje só cai na caixa de mensagem, desligado as mensagens de WhatsApp, você chega e não chega, só fica com um pauzinho, como se não existisse. Jogou o chip fora. Então na verdade, você acha então que ele mudou o número? Era realmente um golpe? Sim, foi. Para mim foi realmente um golpe. Não tem, não tem... E também na delegacia eu fiquei sabendo que não é... Ele me falou que era morador de Anápolis e ele mora em Jussara, Geo. Na verdade a polícia já sabe que esse rapaz mora em Jussara. Mora em Jussara. Ele mora lá em Jussara. Ele chegou a te dar duas referências para você ligar e mostrar que ele era uma pessoa idônea. Sim, a primeira referência que eu liguei me disse que não chegou a fazer acordo com ele, nem compra, nem nada. Ele estava aguardando um iPhone X para poder verificar, ver o aparelho, e aí sim fechar negócio com ele. A outra pessoa eu liguei, realmente confirmou, até a foto, eu mandei a foto que esse Fernando Salles me enviou no meu celular, mandei para esse segundo comprador, disse que era ele mesmo que fechou negócio com ele sim, que inclusive tinha depositado mil reais na conta de um fornecedor dele, que ele não sabia o nome, que já tinha um tempinho já, mas que realmente ele comprou um iPhone vermelho. Agora, essa pessoa realmente comprou o telefone ou você acha que também fazia parte da quadrilha? Olha, eu não gosto muito de julgar, mas pelo menos o rapaz me pareceu, eu sou sempre uma pessoa que acredito, sabe, o Lares, ainda um pouco. Eu acreditei no rapaz, ele não ia colocar a cara dele também assim, porque eu fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência, citei o nome das duas pessoas, ele não ia deixar isso se ele fosse comparsa do cara, pelo menos eu acredito, né? Eu acredito que realmente ele usou esse rapaz para ser o verdadeiro, para o restante aplicar o golpe. Ele vendeu, cumpriu com esse rapaz para que ele virasse referência? Referência, justamente, a referência que ele tem para o restante, ele aplicar o golpe. A conta usada para fazer o depósito fica em Ariquemes, Rondônia. Pertence a Danley de Souza. Para a polícia, golpes assim são difíceis de serem investigados, já que os criminosos estão em outros estados ou países. Inclusive, por regras do Código de Processo Penal, o crime ele se concretiza onde houve o lucro. Seja naquele local em que está a agência e a conta bancária em que foi depositado o valor, ou naquele local para o qual foi remetido o produto que aquele vendedor aqui de Goiás remeteu. Então, nós, mas por se tratar de uma delegacia especializada e nós queremos promover esse atendimento diferenciado para a população, sendo o caso das atribuições da delegacia, a gente promove todo o atendimento inicial, representamos, inclusive, judicialmente por algumas quebras. No entanto, nós dependemos de tratativas, de contato com outros estados, até com outros países, através do Ministério da Justiça, para poder continuar a investigação. Então, realmente, essa questão de não haver limite territorial traz toda essa dificuldade na investigação do crime cibernético. Para o site realizar essas transações, tem alguma taxa, tem algum valor que aquele vendedor terá que repassar para o site. Isso é óbvio, né? O site não faz essa transação ou essa garantia sem receber algum lucro por isso. É uma prestação de serviço. E aí, é onde o vendedor utiliza da engenharia social para convencer o comprador. Ele diz, olha, para eu não ter que pagar essa taxa X ao site tal, vamos sair fora das regras aqui, vamos fazer esse negócio particular. É onde o comprador acaba caindo no gol. O que é essa engenharia social? A engenharia social é quando o criminoso, utilizando-se de argumentos, artimanhas, para poder convencer a vítima, atrai a vítima para o seu campo de confiança e a envolve naquela situação que leva a vítima a chegar ao ponto que o criminoso quer. Seja adquirindo algum produto com um valor muito abaixo do mercado, seja confiando na beleza ou nas características do produto que realmente não condizem com a verdade, mas que a vítima tem muito interesse em obter. Então, são esses argumentos, essas artimanhas que o criminoso utiliza, entrando no psicológico, na vontade, no desejo da vítima, para trazê-la para o seu crime. Titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a delegada Sabrina Leles diz que alguns cuidados podem ser tomados para não cair em golpes através da internet. E uma das formas de evitar esses golpes que são aplicados através da internet é seguir todas as dicas de segurança que os sites de compra e venda oferecem. Esse site, por exemplo, aqui, ele tem, né? Você basta colocar dicas de segurança e o nome do site nos sites de busca, você vai encontrar essas informações. Delegada, quando os bandidos utilizam esses sites é porque eles convencem o comprador a efetuar a compra sem passar pelo controle do site. É, eles ofertam o produto com alguma vantagem, seja de características ou de valor, através do site. Depois que eles conseguem convencer aquele comprador, em regra, de que aquele produto dele vale a pena ser comprado, ele ainda oferta algum tipo de desconto, alguma outra vantagem a mais para que eles saiam do site e terminem aquela transação comercial fora das regras de segurança do site. E é aí que surge o perigo do golpe. Isso porque quando a pessoa vai vender algum produto pela internet, né? Através dos sites de compra e venda, ela paga uma taxa para o site. O pagamento é feito para o site, que só vai repassar para o vendedor depois que tem a certeza que o produto foi entregue. Os golpes acontecem quando a pessoa tenta burlar, né? O comprador entra em contato com o vendedor sem passar pelo controle do site. Porque os sites, normalmente, eles retém o dinheiro até ter a garantia de que o produto chegou. Sim, eles retém o dinheiro até ter a garantia de que o produto chegou e que o produto foi entregue dentro das condições da venda. Então, se o comprador recebe aquele produto e não se sente convencido, não foi essa característica que eu pedi ou que eu comprei, o produto está com algum defeito, está com a tela trincada ou está com algum defeito para acesso a ele, o comprador, ele aciona o site e fala, olha, eu vou devolver o meu produto ou eu desisti da compra. Ele tem um código que ele vai garantir que aquele produto está sendo devolvido. Assim que se entrega ao vendedor o produto de volta, aquele dinheiro volta para o comprador. Ou, ao contrário, o produto chegou nas características que foi adquirido, aquele dinheiro será passado com tranquilidade para o vendedor. E a delegada estava dizendo aqui, uma das formas seria o quê? Vai no código de busca ali, vai no site de busca, coloque o nome do site e a expressão dicas de segurança que vai sair todos os detalhes de como fazer uma compra ou uma venda seguros. Com certeza, coloque a expressão dicas de segurança relacionada àquele site no qual você está querendo, está pretendendo fazer o negócio e lá sairão todas as dicas de segurança. A internet também está sendo utilizada para aplicar golpes em quem pretende comprar veículos. Esse anúncio aqui tem atraído muitas pessoas interessadas em comprar carros, com preços abaixo do mercado. Nesse anúncio, a Ferrari Veículos tem sede na cidade de Crixás, no norte de Goiás. Aparecem fotos da fachada da loja, telefones e endereço. Por telefone, os golpistas convencem o interessado em comprar veículos a fazer um depósito referente ao sinal. Tudo não passa de um golpe. São tantas as vítimas desse anúncio que a Delegacia da Polícia Civil de Crixás publicou até um alerta nas redes sociais. O delegado da cidade informa que essa loja não existe. Eu ia através desse vídeo informar a você que está pensando em adquirir um veículo através das redes sociais, através de anúncios das redes sociais. Tem uma quadrilha especializada usando o nome Ferrari Veículos para comercializar veículos informando que essa loja supostamente estaria sediada na cidade de Crixás, mas tudo trata-se de uma fraude. Essa quadrilha faz com que as vítimas depositem dinheiros a título de sinal para segurar um possível veículo. As vítimas, além de perder o dinheiro depositado a título de sinal, ainda gastam com viagens até a cidade de Crixás. E quando vão procurar essa loja na cidade de Crixás, percebem que caíram num golpe. Não existe na cidade de Crixás nenhuma loja chamada Ferrari Veículos. E não comprem veículos através de anúncios nas redes sociais quando eles informarem que trata-se dessa loja Ferrari Veículos. Várias pessoas já caíram nesse golpe, perderam dinheiro, gastaram com viagens e todos os dias chega uma nova vítima na delegacia. Então é isso aí, gente. Tenho bastante cuidado através desses anúncios feitos por criminosos. E os criminosos virtuais realmente não têm limites. Lembra da auxiliar de serviços gerais que mostramos no início dessa reportagem? Pois é, no ano passado ela foi vítima de um outro golpe. Comprou um telefone celular através de um site de compras. Nas negociações, ficou de pagar 600 reais em dinheiro e dar o telefone dela usado em troca de um aparelho mais moderno. Ela marcou o encontro com o suposto vendedor, mas só quando chegou em casa descobriu que tinha caído em um golpe. Foi, o rapaz veio até a mim, pegou o aparelho do meu filho, mais 600 reais, o aparelho do meu filho tinha nota e tudo, caixa, tudo novinho e deixou um aparelho estragado e com nota fiscal, falso. E eu desfiz, fui na polícia de novo e fui orientada a desfazer do aparelho, porque senão até eu mesmo poderia receber um processo como estrelionatário e eu não sou bandida. Que lição você tira disso tudo? Olha, a lição que eu tiro é muita tristeza que eu vejo que parece que a humanidade não muda, só tem a humanidade cada vez, vai degredindo mais. Os poucos que tem os bons da humanidade, a gente fica desacreditado neles, porque os maus são tantos que os bons acabam pagando pelos maus que estão aí. E não fazer mais compra pela internet, a não ser que você esteja ali pessoalmente mesmo, vendo, pegando, para você acreditar, porque senão... Fazer compra pela internet agora ou você vai tomar mais cuidado? Com certeza. Para evitar casos assim, a delegada Sabrina Leles faz alguns alertas. Siga as dicas de segurança desse site de e-commerce, que foi o que nós ressaltamos aqui, né, de forma veemente. Busque informações em pesquisas simples na internet sobre aquele site que está ofertando o produto e desconfie. Desconfie sempre, desconfie do valor, desconfie daquelas características do produto, porque às vezes é ofertado, por exemplo, um aparelho celular que nem está disponível ainda no Brasil, ou que nem existe ainda aquelas características de aparelho celular, com promessas que extrapolam o razoável. Então a gente pede para que as pessoas desconfiem sempre, antes de concretizarem a negociação. Tchau. 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 Tchau.